Hã, 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 hã Eita mané, DJ Renan de São João Moleque que é brabo que me representa Se liga no papel que tô no comando Aqui no microfone, mando pro Thiago Santos Olha só moleque é brabo, porque aqui tu não se engane É no time do Mengão, ele que é o nosso atacante É por isso que eu te falo então Olha eu não me esqueço, porque é o símbolo do Mengão Sempre levo no meu peito Aê, Thiago Santos, tá escutando a voz do Ticão? Quando tu mandar um gol, vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão É por isso que eu te falo, que é um moleque merecedor Se tu tá onde tu tá, se tu chegou onde tu chegou É por isso que eu vou te falar, então preste atenção Escuta aí, Thiago Santos, tu tá ouvindo a voz do Ticão? DJ Renan que tá tocando, então vou ter que te contar Na sua carreira, na sua vida, sempre Deus, em primeiro lugar É por isso que eu vou te falar Humildade de irmão Sempre o que vale pra você chegar pra sair Sempre com o pé no chão Esse cara, moleque foda E o Ticão representando Sabe pra quem que eu tô mandando? Thiago Santos Moleque brabo, moleque bom Olha só, não mete medo Mas jogando moleque esculacha representa Vermelho e preto É por isso que eu vou te falar, Thiago Joga o dedo pro ar Quando tu fazer o gol Faz o sinal da raça Fla Mas se tu não quiser fazer O sinal da raça Fla É só tu cruzar os punhos E fazer a jovem Fla Porque a torcida do Mengão Sempre vai representar Escuta aí, ó Vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Quem faz com o Thiago Santos E a torcida do Mengão Vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Quem faz com o Thiago Santos E a torcida do Mengão Thiago Santos O meu nome é Fabiano Fulgo MC Ticão Morador de Madureira Querido complexo do Alemão Mas vou te explicar uma coisa Hoje eu consegui chegar E quem me representou A favela da VK Continua tua carreira, irmão Escuta a voz do irmão Continua na humildade Mas sempre com o pé no chão Isso daqui é papo de amigo Olha só, ninguém se esconde Eu sei que é onde tu tá Tu pode chegar mais longe Então, escuta aí Vai, vai, levanta a mão Pra quando tu tiver jogando No time da seleção Time não A seleção Porra Puta que pariu Seleção que eu tô falando É a seleção desse Brasil Valeu, Thiago Santos Mais um, 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 mais um Legenda por Sônia Ruberti